Música Uma homenagem ao grande Walter Franco Eu Eu tava Eu tava querendo Eu tava querendo você Eu tava querendo você desde cedo 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 Música Eu tava querendo você Eu tava querendo Eu tava Eu 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 tava Eu tava querendo Eu tava querendo você Eu tava querendo você Eu tava querendo você Eu tava querendo você Eu 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 tava Eu tava querendo Eu tava querendo você Eu tava querendo você E eu tava querendo você Mas não é só, não tem nada de amor Mas não tem nada de amor Mas não tem nada de amor Obrigado.